Música Suigol Música Música Tá legal galera Beto Moreno Música 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 Salve galera Música 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 Eu vou fazer uma coleção agora, beleza? Nós estamos caçando o outro aqui, mas não tem Vou ver aqui, vou mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês lá em casa O que eu comprei pra ele foi igual a esse daqui Que tem aqui, mas esse daqui é menor Mas é da mesma marca, olha só Eu comprei pra ele igual a esse aqui Só que esse daqui é pequeno Esse daqui é menor, o que eu comprei pra ele é bem grandão Vem mais ou menos aqui assim Chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês E eu comprei pra ele também esse carrinho aqui, só que esse aqui é do Batman Eu comprei o do Superman Se tudo der certo eu vou levar esse do Batman também Só que eu tô em dúvida se eu levo esse carrinho do Batman Ou se eu levo essa caminhonete Fiorino Touro É bonita pra porra, hein velho Vamos ver Esse aqui tá tudo de promoção Tá Trinta reais Qualquer brinquedo desse daqui, ó Qualquer um desse daqui é trinta conto O piato tá aqui, ó Só alegria Qual que você quer? Vem aí, qual que você quer? Hã? Quer ver não? Vamos caçar Aqui, ó, também tem uns busão, ó Só que os busão é um pouquinho mais caro devido ao tamanho, né Porque, ó Esse aqui é pequenininho, tá vendo? O brinquedo E é trinta reais também E esse aqui é trinta reais, mas tá tudo na promoção, né Agora nós vamos fazer o que? Eu vou dar uma apressada aqui certinho O que eu quero mesmo é a niveladora Eu comprei pra ele foi aquela lá Que é a pá carregadeira E eu quero a niveladora Tem um rolo compressor também Só que eu não comprei aqui na Americanas Eu comprei lá no shopping no Gonçalves, entendeu? Se nós não achar aqui Nós vamos pular lá pro Gonçalves Porque lá tem, só que lá é noventa contas, entendeu? E... Só que é brinquedo top, né, velho? Nós estamos caçando por aqui Que a Americanas aqui tem muito brinquedo e é barato Mas não vai ter aquele que nós quer Que eu estou fazendo a coleção Fica até uma pastilheirinha pra piar lá em casa Lá ficou filé, beleza? E, ó Você que não é inscrito no canal e chegou aqui agora Se inscreve e dá essa força pra nós, fechou? Estamos aí com 12.700 inscritos graças a vocês E vamos chegar aos 13.000 ainda esse ano Esse ano, ó, quer dizer Começou o ano agora, né? Esse ano nós temos que chegar nos 20, pelo menos É verdade Se inscreve no canal, deixa o seu like E é nóis Olha aqui o tamanho desse Hulk, velho Olha o tamanzão 60 reais 60 reais o caminhão do Eveston É É filé, né, velho? Mas eu queria o trator, né? Olha os busão, rapaziada Deixa eu levantar o pau de selfie lá que tá muito alto Rapaziada, dê uma olhada aqui, entendeu? Só que não tem o carrinho, o trator que nós queremos Eu tô fazendo a coleção de máquinas pesadas, entendeu? Comprei a pra carregadeira igual essa que eu mostrei pra vocês aqui, ó Igual essa dali Comprei uma igual aquela ali, só que maior Vou mostrar pra vocês lá em casa Aí agora eu tô atrás do Da Da Niveladora Aqui não tem na Americana Lá no Gonçalves tem Então nós vamos lá pro Gonçalves agora Quando chegar lá eu mostro pra vocês, fechou? Bora Fala, rapaziada Chegamos aqui no Gonçalves Eu vou mostrar pra vocês aqui agora O tratorzão que nós vamos comprar Tamo aqui na sessão de brinquedos E saca só, olha aqui Já tá na mão da patroa ali já, ó Fica só, rapaziada Eu vou levar pro piar aqui agora Vai ser isso aqui, ó O... A niveladora A máquina De nivelar o chão Tá ligado, né? Aqui o preço aqui, ó Vocês veem que não é Não é barato Mas também é brinquedo de qualidade A próxima vai ser isso aqui, ó O rolo compressor, tá vendo? O preço também é o mesmo Porque é brinquedo bom Aí eu tô fazendo a coleção, velho Já comprei ontem Essa daqui pra ele, ó Só que essa daqui é o tamanho pequeno Eu comprei a grandona Aí O que eu vou fazer a coleção Depois eu vou levar Na próxima aquisição Que acho que semana que vem Vou levar essa daqui Ó, o piar já tá ali, ó Com o tratorzão em cima, de boa Vou levar essa daqui com a máquina Depois vou levar essa daqui com a PC Ó, o rolo compressor filé Depois vai ser o caminhão de toro, ó Tem brinquedo demais, velho Só brinquedo de qualidade Olha aqui, ó A seção todinha Isso aqui é de carro, de trator Aí do outro lado ali também tem brinquedo Fechou? E vamos lá agora Vamos lá, pegou? Vamos lá, peguei Isso aqui É isso aí, né? Isso aqui, né? Aham Aí, ó A bichona aí, ó Filé, ó Tem umas plaquinhas lá dentro, ó Ah, essa daí vem com plaquinha De ontem não tinha não Então nós nem vimos, né? Tirou da caixa Não, não tinha não Não tinha não? Não Então essa daí tem E já tem Essa aqui vem com o ar Isso, aham E ela já tem até o desenho do próximo aqui, ó O rolo compressor Aqui é do outro lado Ah, nesse aqui você não queria pôr o rolo compressor não, velho? Você quer melhor? É mesmo preço o rolo compressor? Mesmo preço, tá vendo? Ah, tá Vambora Vai ser só esse aqui por agora? Se você tiver mais dinheiro Tá a moto limitando agora Tamo indo, rapaziada ali, ó Apresentão ali, ó E mandando virar pra presente Não sei pra quê Porque o pior já viu E aí, rapaziada Chegando lá em casa Vou mostrar pra vocês lá A estante que eu fiz Ficou filé, beleza? Já vou mostrar pra vocês Fez a pá carregadeira que eu comprei ontem Dinheiro, filho Dinheiro foi feito pra gastar, né? Quem guarda dinheiro é banco Vim aqui ontem Comprei a pá carregadeira De 80 conto Aí agora vim hoje aqui Fiquei com dó de comprar ontem Aí eu falei Fiquei lá em casa pensando Ah, vou voltar lá Vou comprar aquela porra Aí E comprei hoje A niveladora por 85 Aí Se tudo der certo A delegada falando aqui Que amanhã o presente é pra ela Não sei que dinheiro Que ela tá achando que eu tenho Sou banca Sou banqueiro não, filho Eu sou um youtuber No começo da carreira É o seguinte, rapaziada Amanhã Amanhã, ó Falei errado Semana que vem Se tudo der certo Eu venho aqui pra me comprar A niveladora, beleza? E se eu comprar Eu não vou fazer outro vídeo Falando, né? Que eu já tava escachado, né? Mas esse vídeo Mas esse vídeo ia me fazer Depois que eu comprasse tudo, né? Eu queria poder comprar tudo de uma vez, né? Aí ficava filé E... Depois que eu comprar Fazer a coleção filézinha Eu posto pra vocês Aqui na comunidade Uma foto Da estante lá Com os brinquedos Tudo filézinho, fechou? Então se você não é inscrito no canal Se inscreve Dê esse like pra nós aí Pra fortalecer Vou mostrar pra vocês aqui A nave como é que tá Aproveitar O embalo do vídeo, beleza? Aqui a nave zona aqui, ó Tá só no aguarde Hã? Tá só o ouro, tá não? Vou trocar esse guidom aqui, rapaziada Vou trocar esse guidom Vou colocar um esportivo filé Vou trocar esse banco E vai ficar a chave, beleza? Agora vamos lá pra casa Que eu vou mostrar pra vocês lá o bagulho Fechou? Bora Rapaziada Acabamos de chegar aqui em casa E a mulher já abriu aqui O presentão do Piar Olha ali que filé, velho Olha só Já tá desmontando também Isso aqui sai Ah, isso é a capa É a capa dela Faz assim É, olha só que filé Olha aqui só o ouro, velho Ó, grandona A niveladora Isso aqui Você rosqueia aqui, ó Você vai rosqueando Ela vai descendo, tá vendo? Isso aqui é tipo uns cuninhos Tem que quebrar É, isso aqui é pra você Fazer a estradinha ali, né? Pra você brincar na terra Aí, ó Os conezinhos, tá? Olha, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui dentro de casa Aqui a estante que eu fiz Já com os outros negócios Beleza? Olha só que filé Aí, rapaziada Saca só o tanto de brinquedo Que o Piar já tem De carrinho Olha, tem carrinho demais Eu comprei do Superman Eu vou comprar o próximo do Batman Que é uma coleção também Aqui tem um monte de brinquedinho Olha as caçambonas Tem caçambas demais aqui, ó Aqui o que eu falei pra vocês Que eu comprei Foi essa daqui, ó Ela controla aqui, ó A concha e tudo, ó Tá vendo? A bicha é filézona Essa é só o ouro também Também foi 80 contos As caçambas Essa aqui ele ganhou da bisavó dele Essa caçambona Essa aqui ele ganhou da avó dele Essa aqui é a maior que ele tem A caçambona A filézona E essa outra aqui também Essa outra aqui também ganhou da avó dele Pensa nós bichona bruta Agora eu tô comprando Esse monte de carrinho assim, ó Carrinho grande e tudo Caçamba, essas coisas Porque ele não quebra mais Porque vocês podem ver Aqui tem uns brinquedos Aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é mais antigo E quando ele era pequenininho Ele quebrou tudo, tá vendo? Mas também não deixei jogar fora Por isso que eu tô investindo agora Porque ele pega, ó Ele brinca e tudo aqui, ó Que nem ele tá brincando aqui já Brinca, mas depois ele pega tudinho E quer que guarda Se não guardar no lugar certinho aqui, ó Por isso que eu fiz essa partilheira aqui, ó Fiz essa partilheira aqui hoje pra ele Pra guardar os brinquedos filete, entendeu? E vou aumentar mais Qualquer coisa eu vou fazer mais um em cima ali, ó Que eu vou comprar os outros Aqueles outros que eu mostrei pra vocês Lá no mercado E vai ficar chave isso aqui, beleza? E é isso aí, rapaziada, ó Esse aqui foi o videozão de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado O videozão rápido Vlogzinho diferente Mostrando ali os brinquedos do Piá, beleza? Aqui, ó Piá tá aqui, tudo felizinho Dá um joinha, dá joinha, dá joinha É nóis, rapaziada E ó Inscreve no canal mais uma vez, tá? Dá essa força pra nós E eu depois, como eu disse pra vocês Depois que eu fechar tudinho a coleção ali Vou tirar uma foto, um filé Vou postar pra vocês aqui E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui, beleza? Mais um videozão NVA99 de Paraná Valeu, valeu, valeu Fui Fui E é isso aí, ó